Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, sexto vídeo dessa série aí, jogando dominó em dupla online. Novamente vou trazer pra vocês aqui várias e várias dicas e aqui já vamos saindo com a cena obrigada. Neste caso aqui, meu parceiro tinha que quebrar essa cena porque ele não sabe se eu tenho mais cenas na mão ou não, porém a rolada de bomba aqui de Liso foi uma jogada boa. Então vamos lá, continuando aqui a partida, vou jogar o Liso de Quina, como a gente temos ainda duas quinas na mão, a gente liberamos uma, damos pra continuar o jogo aí sem passar. Outra dica importante galera, sempre contem as pedras que você tem na mão, nesse caso aqui aparentemente ainda temos todas e vou liberar aqui agora a minha última quadra, jogando essa quina, que novamente é a quina que a gente jogou né, e vamos estar liberando ela aí pouco a pouco. O nosso parceiro passou no terno de cena, nós não temos, nesse caso aqui, terno de cena né, a gente não temos terno de cena, ele poderia ter virado ali duas cena ou dois terno, no caso aqui ele poderia virar duas cena, que foi a cena que a gente saiu obrigada. Eu vou botar aqui, deixa eu ver, cena de Ais, vamos jogar o cena de Ais, ali o oponente ficou zoando que eu demoro muito jogar, claro que a gente tá dando dicas, então vamos demorar um pouco, ó, nosso parceiro passou de quina, a cena entrou aqui pra nós, ó, a cena, vamos contar aqui rapidinho, a cena é cena de Duque, uma pedra muito boa, a gente vai segurar esse terno aqui, eu não joguei no terno naquela hora porque a cena era muito boa para nós, e na volta agora vem Duque, vamos lá, o Duas pode fechar o jogo também, acabou rolando a bomba, se tivesse aqui poderia fechar o jogo, ó, a quadra entra terno, nosso parceiro não tem terno, lembrando dessa jogada aí, tá galera? Ó, o terno, como falei pra vocês, acabou entrando aqui pra nós, a gente ainda consegue bater o jogo, é, se entrar um terno aqui a gente passa, é, fecharam o jogo e eles ganharam, acabou entrando uma pedra ali que dificultou um pouco a nossa mão, então, beleza, o jogo começa desse jeito, agora que fica um pouco mais fácil, nosso oponente saiu, nosso trabalho aqui é quebrar a pedra que ele saiu, tá galera? Prestando atenção nesta jogada aí, se a gente botar essa quina aqui de Duque, ele vai entrar com a quadra dele, nesse caso aqui a gente vai ter que quebrar a quadra dele, porém a nossa mão aqui não está lá essas grandes coisas, ó, temos quatro pombas, vai ser difícil travar ele, ó, entrou a quadra ali, vai ser difícil travar o oponente à direita, esse jogo nosso aqui, a gente vai depender muito do nosso parceiro, de lá nosso parceiro tem que tentar jogar pra dar um passe aqui, ó, aqui já passamos, não tem jeito, nós não temos quadra mais, né, a única quadra que nós acabamos jogando, que a gente tinha que jogar, não temos outras pedras, gente, estamos cheios de bomba, estamos igual aqui, homem bomba, vamos lá, vamos só rolar a bomba de Duque, ó, acabou ele não tendo a quadra e acabou aqui, o filho de Deus, ainda tendo mais Duque na mão, que é justamente Duque de Senna, essa rodada aqui, provavelmente a gente não conseguimos ganhar mais, né, saímos com um jogo muito ruim, muitas bombas, e ganharam novamente a partida, beleza, vida que segue, né, o jogo não terminou ainda, nosso parceiro agora vai sair o jogo, a gente não tem um Senna, lembrando sempre contando as pedras que tá na nossa mão, não tem um Senna aqui, nosso parceiro saiu com uma pedra de quadra, se entrar a Senna, a gente já vai quebrar a quadra, viu só, nesse caso aqui, galera, a gente não pode quebrar a pedra do nosso parceiro, que foi a pedra que ele saiu, como a gente não tem Senna, vamos ter que quebrar, só que na volta, a gente já vai tentar botar essa quadra aqui pra ele, ó, o oponente que já foi malandro, botou a Senna, o que eu falei, a gente na volta já bota essa quadra, aqui provavelmente vai rolar a bomba, se tiver na mão dele, de Senna, e botando essa quadra aqui, a gente faz o jogo do nosso parceiro. Aqui agora, se entrar a Senna, a gente passa, vimos só, passou, o passe foi até bom, a gente passar e o oponente jogar, se passa nós dois, e provavelmente nosso parceiro não teria essa pedra, ó, botou o Duque ali, vamos só encaixar a pedra, temos duas bombas aqui na mão, a gente tem que tentar forçar esse Terno, o Terno vai entrar aqui no AIS, ó, o Terno entra aqui, se entrar nosso parceiro, ó, acabou passando nosso parceiro, passamos também, esse jogo aqui novamente veio meio travado, o jogo tava bom, ganharam, o jogo tava bom, nosso parceiro jogou com um jogo bom, só que como a gente não tinha Senna, acabamos perdendo. Vamos lá, agora o nosso oponente vai sair o jogo, vamos lá, contando aqui bem rápido, temos todas as pedras, nosso parceiro tem que quebrar essa quadra dele, deixa eu ver aqui, ó, nosso jogo aqui tá razoavelmente bom, por quê? Temos três Senna, a chance de entrar a Senna aqui na quadra é bem grande, e eu vou botar a quadra de Duque, o Duque entra a Senna, nosso parceiro tem que quebrar essa quadra aqui, o indicado, se ele tiver quadra, é quebrá-la, a jogada certa aqui é quebrar, caso ele tenha, porque aí você já trava 50% do seu oponente, ó, ele não quebrou, no decorrer do jogo a gente vai ver se ele vai ter ou não, ó, o terno de Senna entrou pra nós, acabou entrando a Senna pra nós, vamos só rolar a bomba, deixa eu ver aqui, ó, quadra de Ais, nosso parceiro rolou a bomba de Ais, na Senna ali entrou a quadra que a gente não queria, a Senna, deixa eu ver, quadra de Quina, a Quina de Senna tá aqui, eu vou tentar quebrar esse Ais, ó, passamos, quebramos o Ais com a Senna, porque a Senna era bem dura, agora a gente pode ver se nosso parceiro tinha quadra ou não, lembrando galera, independente se você só tinha essa pedra, ó, ele tinha, independente se ele só tinha ela, ele pode jogar, cara, porque é uma pedra muito dura, a chance de você travar o seu oponente 50% é bem grande, cara, então, preste atenção nas suas jogadas, ó, aqui eu vou botar o Duque, justamente pro Duque de Senna tá fora, e a nossa última Senna tá aqui, a chance de vir Senna pra nós, e tentar dar o passo no oponente é bem grande, aqui, como eu falei, nosso parceiro jogou erradíssimo, ele tinha chance de jogar essa quadra aqui, ele não jogou, ó, aqui ele jogou muito bem, legal, jogou a pedra que a gente precisava, agora, vamos prestar atenção aqui, ó, a quadra, a quadra foi a pedra que ele saiu, se ele tivesse a quadra aqui, a gente ainda consegue ganhar um jogo, ó, ele tem, a quadra vem o terno que a gente tinha, e agora, a gente vai depender de onde vai tá esse liso, a gente não se tocou, o liso vai entrar a quina, a quina é bem mole, a gente tem que torcer pra esse liso de quina tá aqui, e nosso parceiro botar a quina ali bem dura, pra cima do nosso oponente, ó, passou, se nosso parceiro tiver com dois lisos, a gente batemos, ó, ele acabou bater o jogo ainda, ganharam, ganharam de lavada, esse jogo aí foi bem legal, foi bem emocionante, como eu falei, o meu parceiro tinha a quadra de liso, uma pedra que você joga errado, às vezes uma pedra que você não joga, você dá o jogo pro seu oponente, e fica muito mais fácil, como vocês viram, a pedra que eu precisava que ele jogasse, ele não jogou, e a gente acabou perdendo a partida por uma pedra, beleza? Então, galera, gostaram desse tipo de vídeo, deixa seu like, compartilham, e a gente vai tá gravando pra vocês aí, o sétimo vídeo da série, breve, breve, beleza? Então, até a próxima, tchau e fui!